E bom dia também, você que assistiu a transmissão do Samu TV Você que tá assistindo, é o espectador do Samu TV Que tá assistindo aqui a nossa transmissão da Ballon d'Or Ballon d'Or e outras premiações também Então, estamos aqui no dia 30 de dezembro Para fazer a premiação Lembrando, você fala bem assim Ah, eu joguei muito, mas eu não ganhei nada Então, se você jogou muito e você não ganha nada É porque você não jogou muitos jogos Tem que jogar muitos Ó, eu vou revelar aqui uns Pera aí, eu coloquei esse item Eu vou revelar um dos sorteados aqui da Ballon d'Or Das premiações, deixa eu ver Rian Não, vou falar de novo São eles O Rian Também tem o Caio Miguelzinho E também tem o Deixa eu ver quem mais Tô vendo aqui rapidinho Pra ver se eu consigo encontrar Lembra? É, deixa eu ver Tem, também tem o Tem o quem? Deixa eu ver Tô procurando aqui Aqui eu não lembro dos meus jogadores Só que eu tô vendo aqui os perfil dos jogadores Ah, tem um aqui Que você não sabe quem é É o Bagrihan E também, deixa eu ver quem tem mais Também tem o Isoku E o Eu acho que é só esses, né Deixa eu ver se tem mais Deixa eu ver Tô procurando Eu acho que não tem mais ninguém mesmo, né É, não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Se eu Se eu encontrar um aqui, né Ah, Miguel também Miguel 16 Tem Miguel e Miguelzinho Também tem o Quem mais? Eu tô procurando aqui, galera Espera um pouquinho Mais ninguém mesmo Então vamos começar Pela Pelo o que, hein Bora começar pelo Prêmio Puskas Deixa eu ver Quem que eu posso botar De prêmio Puskas Galera, eu esqueci Ó Eu também Eu esqueci de várias pessoas Mas assim Aí depois Quando eu falo Eu Eu tô tentando lembrar Então O Puskas Que você vai Que você Que você vai ouvir agora Quem será que vai ser? Sabe quem é? 3, 2, 1 E O Puskas É ele Emanuel E vem ali Chegando ele Ele Emanuel Vem cá Vou te dar o prêmio Vou dar o Puskas Aqui pra ele Ah, infelizmente Eu não consigo dar Mas eu vou segurar aqui pra ele Aqui o Emanuel É o Puskas Daquele golaço Que ele fez entre Au e Lau E Flamengo Aquele gol Do Primeiro O primeiro gol do jogo Marcou Pelo Flamengo Agora Deixa eu ver Quem que eu Qual que eu Que eu posso botar O garoto dourado O garoto dourado O que que cês acham? O garoto dourado Vai ser por um cara Muito novo Que começou jogando Muito, tá? Vai ser pra ele Um cara novo Que começou hoje Oh Que começou hoje Oh É a segunda vez Dele Dele jogando Que é ele Começa com o I Não sei se vocês vão adivinhar Vou revelar agora Isocu Isocu Ganhou o garoto dourado Vou dar aqui o prêmio pra ele Calmei Aqui ó Garoto dourado Aqui o nome Garoto dourado Aqui ó É uma bola Parece a balandor Mas Eu não lembro É golden boy Golden boy É o golden boy Pega Eu vou dar aqui pra ele Não consigo dar Mas eu vou fingir Que ele tá segurando Isocu Acabou de sair agora Isocu ganhou o garoto dourado Agora vamos ver O próximo vai ser o Deixa eu ver É É Chegamos Num das melhores Bota a dourada Que é a chuteira de ouro Quem leva hein Bote aí o palpite Na sua cabeça Já já revelo Eu tô pensando Quem eu posso botar Deixa eu ver Já sei Daqui a pouco Ele chega aí galera É ele O Caio Miranha Que você tá vendo aqui Ele tá subindo Aqui ao palco O Caio Miranha Eita Eu entrei aqui Rapidão Vou sair daqui Como é que sai daqui Calma aí galera Aqui o prêmio dele É a chuteira de ouro Dei pra ele Ele tá aqui Segurando a chuteira de ouro Então falou Caio Miranha Jogou muito E recebeu A chuteira de ouro Agora chegamos A um dos prêmios Mais pesados Aqui ó Ele tá aqui Luva de ouro Quem será que leva Bote aí Na sua cabeça O palpite Mas é claro Que não pode Que pode ser Ele sim Rian Vem aí Ele É Não sei Que ele tá Meio Entendeu Eu vou dar A luva pra ele Como é que dá Ah não Não consegui dar pra ele Não Mas Pronto Aqui a luva dele Luva de ouro É do Rian Rian recebe A luva de ouro Agora Eu vou falar Os premiados Da bola de ouro Bola de ouro Prêmio mais pesado Quem será que leva Os jogadores são Deixa eu ver Deixa eu pensar Aqui E ver aqui Os jogadores são Os prêmios Os sorteados Pra balão Pra bola de ouro Pra ganhar É louco É Também tem o Miguel Sinho E também tem ele Tem o Eu acho que é Só esses dois Né É Por enquanto Só tem Eles dois Calma aí Eu esqueci De alguma coisa Do O melhor Vencedor Do prêmio É O nome Do prêmio Né Mas eu não sei Que que é É Deixa eu ver O nome Prêmio Prêmio e assim Prêmio e assim Quem será que ganhou Prêmio e assim Hein Prêmio e assim Vai ser pra ele Vem chegando ele É ele É ele É claro Prêmio e assim É ele Emo nordestino Ah não dá pra dar Pra ele Mas Emo nordestino Ganhou aqui O O prêmio e assim Eu não sei Que que é inventado Esse prêmio Mas É prêmio e assim Em nome do prêmio Não sei Que que é isso Mas Quer dizer Ele ganhou T-Best 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 Eu vou dar Esse T-Best Pra ele Por causa Que Cara Esse prêmio Que é Prêmio e assim Eu acho Que não é isso Não Não existe É inventado Mas aqui Tá ele Segurando aí O T-Best T-Best Ele tá segurando Agora Vamos Pra bola De ouro Como Como eu falei O sorteado São Deixa eu ver Miguelzinho Também O Miguel E também Tem o Deixa eu ver Quem é Também tem O Tem o É o louco Quem será que ganha Miguel Miguelzinho É o louco Quem será que ganha Bola de ouro Aqui Tá grandíssima Bola de ouro Ele tá Daqui a pouco Ele chega aí O nome dele Vai demorar um pouquinho Porque é Porque Não pode revelar Na hora Que senão Vai ficar sem graça Ele tá chegando aí Tá chegando ele Já já Você vai ver ele É ele Miguel Aplausos Fim da premiação Então Espero que tenha gostado Miguelzinho ganhou o prêmio Tá bom Não precisa Ficar triste Talvez No ano que vem Você possa ganhar Também Tá É Eu tô aqui Com a bala Um dor fake Aqui a A chuteira dourada Fake Mas Então Fim do vídeo Espero que vocês tenham gostado E deixa Um